Então eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4, os versículos de 35 a 41, que eu vou ler em nome de Jesus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois assim tão tímidos? Ainda não tem desfé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros. Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Deus, glorificado seja o seu nome, Senhor. Senhor, quando a gente é convidado para trazer uma palavra, a perna treme, dá um frio na barriga. Senhor, a gente pesquisa, a gente lê, para trazer uma palavra que edifique primeiramente a mim, depois a igreja, que todos possam sair daqui, crescidos no conhecimento da sua palavra. Mas nada disso é possível se o Senhor não estiver comigo. Se o Espírito Santo não trabalhar na minha vida, Senhor. E na vida dos irmãos que estão ouvindo também. Por isso eu te peço, Senhor, esteja comigo. Dê a sua graça, Senhor, para que eu possa falar da sua palavra com clareza. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem sentados, fiquem à vontade, por favor. Pois é, meus irmãos. Certamente, todos nós concordamos que a vida não é indolor. A vida não é um mar de rosas. Ninguém passa pela vida sem enfrentar dificuldades. Ninguém passa ileso. Ninguém passa livre de situações difíceis. As tempestades, às vezes, desaguam nas nossas vidas, querendo ou não, planejando ou não. Elas são inevitáveis, são imprevisíveis e não marcam hora. Chegam de surpresa, nos atiram no chão e muitas vezes a gente se sente esmagados por elas. E é o que estava acontecendo com aqueles discípulos de Jesus. Eles estão ali, atravessando o mar da Galileia, um local muito conhecido deles. E, de repente, exatamente no território doméstico deles, que eles conheciam palmo a palmo, eles enfrentaram um problema de súbito, um problema que apareceu de repente. E esse fato ocorria com frequência naquele mar. Geograficamente, esse mar era um lago, na verdade, um lago de águas doces, que tinha 14 quilômetros de largura, 21 quilômetros de comprimento, e era ladeado pelas montanhas da Galileia e de Golã. E, de vez em quando, os ventos que descem do monte mais alto da Galileia, que é o monte de Hermon, ele fica encurralado, canaliza um vento muito forte pela montanha e bate na superfície daquele lago e fazem altas ondas, muito perigoso para a vida dos navegantes. E foi isso que aconteceu com eles. E, às vezes, as tempestades das nossas vidas também são assim. Tudo está indo bem na nossa vida, tudo bem com a família, tudo bem com a saúde, nenhum prenúncio de tempestade. E, de repente, de súbito, acontece um problema. Um desemprego, falecimento de um ente querido, uma doença grave, rompimento de um relacionamento, e isso mexe com as nossas estruturas, mexe com a vida da gente. E, para eles, para os discípulos, aquela tempestade não só chegou repentinamente, mas se tornou sem controle. Aqueles homens eram peritos no mar, eles eram pescadores, sabiam lidar com aquelas situações. Mas, naquele caso, eles se esforçaram, utilizaram de toda a experiência que eles tinham, e diz o texto que o barco estava enchendo d'água, estava quase indo a pique, num processo de naufrágio. Na nossa vida também é assim. Nós enfrentamos situações graves, tenho certeza, isso acontece comigo, acontece com vocês. A gente ora, a gente luta, a gente jejua, a gente se esforça, emprega a nossa experiência, e o problema se agrava. E o medo bate a porta do nosso coração, e a esperança parece que vai ficando fraquinha, e vai indo embora. Porém, é muito importante a gente entender que, mesmo que você esteja numa situação dessa, que pareça irremediável, parece que não há mais alternativa, que a única solução é entregar os pontos, é jogar a toalha, é desistir de tudo. Eu queria que você soubesse que, mesmo nessas situações, nada escapa do controle do Deus Todo-Poderoso. Nenhuma tempestade da nossa vida acontece se sem o nosso Senhor Jesus Cristo está no controle da situação. Porque essas tempestades, às vezes, são para nos ensinar muitas coisas. Elas não vêm para destruir a gente, né? Elas vêm para nos fortalecer. Elas não vêm para derrubar. Elas vêm para dar força para que a gente possa criar musculatura na nossa alma. E eu gostaria de ver com vocês aqui algumas verdades constantes nesse texto e são regidas por três perguntas. A primeira pergunta está no verso 38. É a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Mestre, por que não te importas que pereçamos? A segunda, está no verso 40. E é a pergunta que Jesus faz aos discípulos. Por que sois assim tão tímidos? Por que não tendes fé? E a terceira pergunta está no verso 41. É a pergunta que os discípulos fazem entre eles mesmos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós vamos considerar as três perguntas para dar uma analisada nesse texto. Contexto aqui, como eu disse, Jesus passara o dia anterior à margem daquele lago ensinando a uma grande multidão. Foi naquele momento, naquele dia que ele ensinou as grandes parábolas do reino. E certamente depois de ensinar, de falar, de dialogar o dia inteiro, Jesus estava exausto. E no verso 35, diz que Jesus estava cansado e falou para os discípulos. Vamos atravessar para outra margem? Outras versões falam, vamos atravessar para o outro lado? Então eles entraram no barco para atravessar o mar por ordem expressa de Jesus. E diz o verso 38, que Jesus está no barco, quando ele entrou, logo ele foi para a polpa e dormiu. Colocou a cabeça sobre a almofada, na minha Bíblia fala almofada, em outras falam, dormiu sobre o travesseiro. E dessa forma, Jesus pega no sono, um sono pesado, e de repente surge a tempestade. para aqueles homens, para os discípulos. E não havia nenhuma evidência, quando ele pediu para atravessar do lado, para o outro lado, não havia nenhuma evidência, previsão do tempo. Quando eu estava pesquisando, eu pensei, a Maju, Maria Júlia Cotini, não estava lá, falando a previsão do tempo, vai ter uma tempestade. Ela não estava lá. Então, eles entraram no barco, na certeza, que iam passar para o outro lado, sem nenhuma tempestade. Mas, de repente, ela surgiu. Os discípulos tinham experiência no mar, e com certeza, não foram acordar Jesus imediatamente, porque eles acharam, que eles iam dominar, aquela situação, e Jesus precisava descansar. Apesar da sua divindade, Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus teve cansaço, Jesus teve sono, e ele precisava dormir, para repor as suas forças. E os discípulos, depois de esgotar todos os esforços, eles tiveram medo. Começaram a entrar em pânico, porque, afinal de contas, o barco estava indo a pique, estava se enchendo d'água. E é nesse contexto, que eles vão acordar Jesus, com uma pergunta, uma pergunta até sobre censura, que eles perguntaram, mestre, não te importa que nós pereçamos? Se fosse na linguagem de hoje, eles falavam, Jesus, a gente está morrendo, o senhor não está nem aí com a gente? Eles foram perguntar, censurando Jesus. O senhor não está nem aí, que a gente morra? E eu creio que, às vezes, isso acontece com a gente também. Nós temos essa reação. Quando a gente entra numa tempestade, um problema sério, achando que nós vamos naufragar também, parece que Deus não está olhando para nós. Parece que Deus não se importa conosco. Parece que Ele está inativo. E mais sério ainda, parece que Deus está dormindo. Nas noites mais escuras, nas noites que a gente está com mais dificuldade, parece que Deus não está olhando para a gente. E a gente gostaria até de perguntar, senhor, o senhor não está vendo que eu estou perecendo? O senhor não está olhando para mim? Parece que Deus está dormindo. Mas por que será que aqueles discípulos, que viviam ali com Jesus o dia inteiro, fazem essa pergunta em tom de censura? Não te importa que pereçamos? Acontece que dentro da alma deles, havia uma tempestade maior ainda do que aquela que estava ali ao ar livre. Ele estava com uma crise, um medo, uma angústia de conciliar a obediência com a tempestade. Porque foi Jesus que ordenou para ele, passamos para o outro lado, passemos para a outra margem. Aí eles pensam, é exatamente, obedecendo a ordem de Jesus, que eles enfrentam a tempestade, como é que vai conciliar isso? Foi Jesus que mandou passar para o outro lado, e como é que vem essa tempestade? Porque você passar por uma tempestade, quando você vai de encontro a ela, está numa estrada de desobediência, como aconteceu com Jonas, todo mundo conhece a história de Jonas, Jonas estava desobedecendo a Deus. Deus mandou ele fazer uma coisa, e ele fez outra. Então, Deus mandou uma tempestade, para quê? Para fazer ele voltar aos trilhos, para fazer com que Jonas obedecesse a Deus novamente. Agora, como é que você vai entender, se você está fazendo exatamente o que Jesus mandou, no lugar onde Jesus mandou você estar, fazendo o que Jesus mandou você fazer, e vem a tempestade. Como é que vai entender isso? O que nós esperamos normalmente, é quando nós estamos no caminho, que nós estamos obedecendo, estamos vindo à igreja, estamos orando, o que a gente espera, que a gente seja recompensado por isso. A gente espera que a gente não tenha nenhuma tormenta. Foi por isso que os discípulos perguntaram daquela forma para Jesus. E a gente também acontece isso, a gente espera que os nossos problemas sejam resolvidos rapidamente, e não é assim que acontece. A gente espera, às vezes, que a tribulação nos abandone logo, que a crise passe logo, que os ventos contrários deixem de soprar, mas tudo é demorado para a gente, às vezes. E todas as vezes que nós lidamos com a demora de Deus, a gente entra numa angústia danada, é angustiante a demora. Eu não gosto de falar de mim, mas eu passei por isso. Aquela demora que... A gente não contesta a Deus, mas é difícil esperar a hora de Deus, a vontade de Deus. Todos nós conhecemos a angústia de Marta, e de Maria, quando Lázaro ficou doente, eles mandaram um recado para Jesus, dizendo, está enfermo aquele a quem amas. E elas esperavam que Jesus viesse rapidinho. Aí elas esperaram, 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 e Jesus não veio. Quando veio, com certeza elas pensaram, agora não adianta mais. Agora Lázaro já morreu, agora já é tarde. É esse sentimento que nós temos, tenho certeza que muitas vezes, a gente acha que demora muito. Muitas vezes a gente já orou por um ano, por uma causa difícil, um ano, dois anos, cinco anos, há 25 anos, não é? Nós estamos orando? Nada. E nessa hora parece, que Deus, na hora mais aguda, parece que Deus está em silêncio. E o silêncio às vezes grita mais do que o maior som que a gente possa ouvir. E é por isso que os discípulos estão em crise. Eles estavam esperando que Jesus agisse logo para resolver o problema deles, e eles esperaram, esperaram, tiveram que acordá-lo para ele resolver. E no versículo 39, diz que Jesus se levantou, repreendeu o vento, dizendo, aquiete-se, acalme-se, e o vento parou e houve uma completa bonança. E é assim mesmo que acontece. Quando nós chegamos ao limite das nossas forças, dos nossos recursos, todos os recursos de Jesus estão à nossa disposição. Quando as nossas forças acabam, Jesus é onipotente. por isso Jesus faz aquela pergunta no verso 40, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Só porque eu demorei um pouquinho, vocês já ficaram desesperados, vocês não têm fé? É curioso que, às vezes, Jesus age de forma diferente com relação à forma dele agir. Teve a outra tempestade que todo mundo conhece, que aconteceu até no mesmo lago, Jesus não estava no barco com eles, Jesus estava no monte orando pelos discípulos. E quando Jesus veio ao encontro deles andando por sobre o mar, ao invés dele fazer o que ele fez nesse texto, de primeiro acalmar o problema e depois acalmar os discípulos, naquela vez não. Primeiro ele acalmou os discípulos para depois acalmar a tempestade. E por que ele faz isso? Jesus faz isso porque ele conhece a nossa vida, ele conhece a nossa alma. Ele sabe quando o problema é maior fora na circunstância e quando é dentro de nós. Quando o problema é interno. E naquela ocasião, primeiro ele acalmou os discípulos. Ele disse para você tenha bom ânimo, sou eu, vocês não estão vendo, não tenho medo, sou eu. E agora é o contrário. Agora é quando os discípulos estavam apavorados, primeiro ele falou para o mar e para o vento acalme-te, aquieta-te. Para depois fazer aquela pergunta aos discípulos. E eu quero dizer para você, meu irmão, que esse mesmo Jesus está aqui hoje. Ele conhece a minha vida, ele conhece a sua vida. ele sabe dos seus dilemas, ele sabe do seu drama, ele sabe o que você está vivendo na sua casa, ele conhece as suas lágrimas, ele sabe das noites mal dormidas, ele conhece a sua insônia, ele sabe como está o seu coração. e Jesus é poderoso não só para acalmar o seu coração, mas ele é poderoso para acalmar a circunstância, a tempestade da sua vida. Ele pode tudo. Aí a gente pergunta, então por que que os discípulos tinham que ter fé e não medo? quando ele perguntou, vocês não têm fé? Primeiro porque eles deveriam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. No verso 35, Jesus disse, passemos para outra margem. então qual seria o destino deles? A outra margem. Se Jesus disse, vamos para outra margem, era uma palavra dele, então eles iriam chegar na outra margem. Não importa o que acontecesse, eles iriam chegar lá. E a gente às vezes entra em pânico, porque a gente duvida que aquele que fez a promessa ele é capaz de cumprir e a gente às vezes duvida disso. Por que que os discípulos deveriam ter mais fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Quem estava naquele barco era o criador do vento e da tempestade. O criador do mar estava no barco com eles. Então eles deviam ter fé. E nós nos enchemos de medo às vezes porque perdemos de vista a realidade de que o rei dos reis, o rei da glória está conosco todos os dias. E às vezes a gente fica com medo. Por que que os discípulos deviam ter mais fé do que medo? Por causa da paz que Jesus estava demonstrando naquele barco. o que que ele estava fazendo? Estava dormindo com a cabeça na almofada ou no travesseiro dependendo da da linguagem dependendo da tradução. Se Jesus estava dormindo é porque estava tudo sob controle. Ele estava no controle de tudo. Ele estava em paz. E paz não é ausência de tempestade. paz é ter Jesus no meio da tempestade. Por isso Jesus perguntou a eles vocês não têm fé? E por que os discípulos deveriam ter mais fé? Por causa do poder de Jesus. Aquele que tinha todo o poder estava no barco com eles. Providencialmente Marcos reuniu ao redor desse texto mais três episódios que destacam o poder de Jesus. Aqui ele demonstra o poder de Jesus sobre as leis da natureza. No capítulo 5 ele demonstra o poder de Jesus sobre os demônios quando ele liberta um homem com uma legião de demônios. Tinha seis mil demônios ele liberou. Logo depois ele demonstra poder sobre a enfermidade quando aquela mulher hemorrágica que sofria 12 anos e ao tocar na orla da veste de Jesus se curou imediatamente. Depois Jesus vai a casa de Jairo e ressuscita sua filha de 12 anos. Então Jesus tem todo o poder sobre as leis da natureza sobre o poder tem poder sobre os demônios tem poder sobre as enfermidades e tem poder sobre a morte. Ele tem todo o poder e toda a autoridade na terra. Então nós não precisamos ter tanto medo nós temos que ter mais fé. E notem que depois desse fato no versículo 41 a gente vê que os discípulos estavam apavorados com o que viram e perguntaram uns aos outros quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí a gente pergunta então por que que veio essa tempestade? Aquela tempestade veio para que aqueles discípulos tivessem uma noção de aquele Jesus que ensinava as verdades do reino é o Jesus que tem todo o poder para agir na minha vida na sua vida e na vida deles e pode nos livrar das tempestades e dos problemas. A tempestade veio para que aqueles discípulos tivessem uma visão mais ampla e mais larga da grandeza do Deus que eles conheciam e o resultado disso foi a admiração dos discípulos. Na outra ocorrência quando eles viram aquilo eles perguntaram eles afirmaram verdadeiramente este é o filho de Deus. Quando as tempestades chegam e Jesus intervém para resolvê-las o resultado é que a gente fica mais perto dele. a gente fica admirado a gente fica prostrado aos seus pés. Então às vezes essas tempestades vêm exatamente para isso para nós ficarmos mais perto de Deus. Eu fico imaginando aquela cena aqueles homens molhados porque as águas invadiram aquele barco e agora aquele medo era um medo de respeito de olhar para aquilo que tinha acontecido e perguntar quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Por isso o tema da mensagem quem é este? E eu queria terminar essa reflexão respondendo um pouco quem é este? este é aquele que com o Pai e com o Espírito Santo teve sempre plena comunhão da trindade antes mesmo que o universo fosse criado quem é este? este é aquele que criou todas as coisas visíveis e invisíveis quer sejam tronos quer sejam potestades quer sejam soberanias e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez quem é este? este é aquele que foi prometido lá no Éden que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente quem é este? esse é aquele que na plenitude dos tempos veio ao mundo nascido de mulher nasceu numa manjedoura cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz para salvar você e a mim quem é este? esse é aquele que andou por toda parte fazendo o bem libertando os oprimidos do diabo dando vista aos cegos levantando coxos purificando os leprosos e ressuscitando os mortos quem é este? esse é aquele que morreu no meu lugar que morreu no seu lugar como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quem é este? esse é aquele que quebrou a espinha dorsal da morte aquele que arrancou o aguilhão da morte aquele que matou a morte aquele que ressuscitou dentre os mortos aquele que voltou para o céu está sentado à destra de Deus e está intercedendo por nós quem é este? esse é aquele que há de vir em grande glória e poder juntamente com os seus anjos para buscar a sua igreja e para reinar com ela para todos sempre quem é este? esse é o nosso grande Deus o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o único digno de toda honra toda glória e todo louvor quem é este? esse é o único que pode acalmar a tempestade da nossa vida que todos nós no momento de tempestade no momento de tormenta possamos ter a certeza que Jesus Cristo está no barco conosco que Deus nos abençoe amém 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 Amém.